Bom, nosso trabalho estuda os efeitos do hipotiroidismo gestacional na vida pré e pós-natal dos indivíduos, pois é sabido que a carência de hormônios tireoidianos durante a gestação irá comprometer a função de tecidos e órgãos durante a vida intrauterina e também durante a vida pós-natal. Bom, o nosso trabalho mostrou os efeitos desse hipotiroidismo na função motora da prole, mostrando o efeito da deficiência desses hormônios na função motora através do teste de catalepsia e de campo aberto, que mostrou que a prole de ratas hipotiroidianas permanece durante um tempo maior no teste de catalepsia, apresentando um período de congelamento acima apresentado pela prole controle. Bom, nosso trabalho é muito importante, pois esclarece os efeitos desse hipotiroidismo na gestação, que hoje é muito pouco evidenciado na literatura. e aí E aí E aí